A gente tá falando da ressaca, pois é, né? Fim de semana tá aí, eu tô com a doutora Demira aqui e a gente vai falar sobre os mitos e verdades da ressaca. Doutor, por favor, vem cá comigo que a gente quer mostrar algumas coisinhas, né? Vamos começar com o primeiro mito e verdade, você me fala se é ou não. Olha só, mulheres sofrem mais ressaca do que os homens. Isso é mito ou é verdade, doutor? Não, é verdade porque a mulher tem menos água circulante, portanto, uma quantidade de bebida igual para os dois, a velocidade de distribuição na corrente sanguínea chega no cérebro e é mais rápida na mulher. Então, a mulher pode ter mais ressaca. Tem mais possibilidade de ter ressaca porque a absorção é mais rápida e distribui também mais rapidamente. Até nisso, né, gente? Vamos lá. Pode passar? É verdade ou é mentira que tomar uma colher de azeite, meu pai falava isso, antes de beber, diminui a absorção de álcool? É verdade. É verdade. É verdade, nós só precisamos qualificar esse azeite, né? Se for um soja, aí você arrebenta o teu colesterol e não fica bebo. O que é menos ruim, eu não sei. Não. Mas realmente por quê? Porque ao chegar na mucosa, onde ocorre a absorção, que é no intestino delgado, como a mucosa está forrada, diminui a velocidade de absorção do álcool na corrente sanguínea. Vai acabar o azeite das prateleiras. Ah, vou te dizer. Hoje é sexta ainda. Vai acabar. O que, menino? Tomar um copo de azeite? Ai, meu Deus. De boa qualidade. 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 Um extrazinho de funcionaria legal. Haja azeite nesse mundo. O próximo é, vamos lá, voltar. Fumar enquanto bebemos amplia o efeito do álcool. Mentira. Mentira? É mito. É mito. É mito. São dois vícios, né? Nós estamos falando de vícios. Péssimos. São dependências emocionais pelo prazer. Então, não tem nada a ver um em relação ao outro. Um se soma ao outro pelo ambiente social em que a pessoa que está consumindo se encontra no momento. E eu repito aqui, nós não estimulamos o uso de bebida alcoólica somente a partir dos 18 anos. E se beber, não dirija e beba com moderação, ok? A gente está falando hoje sobre a ressaca e o que ela causa no nosso corpo, tá bom? E como evitá-la. Vamos lá? Tomar café puro. Sebo acelera a recuperação? Isso é uma coisa que eu faço. Não. Não acelera. É mito. Não acelera a recuperação. Mas, como eu disse pra você em off aqui, se você tomar um café e acreditar que o café vai te fazer um bem, é o efeito placebo. O que é o efeito placebo? O remédio que coloca uma cápsula, uma farinha dentro, dá para o cliente e fala, esse remédio vem dos Estados Unidos, é importado, cura a sua dor de cabeça. E a pessoa tomar aquilo acreditando, é o tal de, a tua fé te curou. É mais ou menos assim. É tipo assim, se eu acordar todo dia, tomar um copo de água e falar, vai aguinha, emagrece, emagrece. Se você só falar, não, mas se você visualizar você tomando a água e magra, sim, a água vai fazer um milagre. Mas quem faz um milagre é a sua mente, não é a água, coitadinha, entra aí de gaiata. Isso é visualização, gente. É, visualização. Próximo, vinho causa mais ressaca, ressaca mais intensa do que a cerveja. Eu acho que isso depende da rolha, né? Depende da qualidade? É verdade, por um ponto, o vinho tem mais teor alcoólico do que a cerveja. Certo. Aí a pergunta é, a quantidade a ser ingerida e o peso que a pessoa tem, para distribuir isso dentro dela, aí que entra, e o que ela está comendo junto, né? Porque se ela comer, tomar o vinho, comendo uma azeitona, ou comendo algo gorduroso, ou o próprio azeite, o que vai acontecer? Diminui a velocidade de entrada do carboidrato que compõe o vinho. Mas tem um outro fator, o álcool não. Ai, meu Deus do céu. O álcool entra e ele vai direto para o cérebro. O álcool é a única droga de todas que existem, das piores que vocês possam imaginar, que altera a cognição humana. Ou seja, a pessoa se desequilíbrio, que afeta o cerebelo, e a pessoa também perde o senso dela crítico. Ela fica desorientada. Por isso que... Isso, cambaleia. Cambaleia. Ela perde, o cerebelo é afetado, então ela não tem senso de equilíbrio. Melhor coisa, né, doutor, para não ter ressaca, na verdade, é não beber, né? É não beber. Obrigada.